Manaus, Hão, Renan Carvalho de Souza, 20, foi assassinado com quatro tiros nesta quinta-feira 28, na rua Presidente Medici, Coroado, zona leste de Manaus. Segundo a polícia militar, a família informou que o jovem estava sentado na frente da residência onde morava, quando quatro homens encapuzados chegaram ao local em um carro preto não identificado. Os suspeitos efetuaram quatro tiros que atingiram o abdômen e braço da vítima. O jovem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A motivação do crime é desconhecida, vizinhos afirmaram que os suspeitos seriam os mesmos que mataram uma das primas de Renan. O Instituto Médico Legal IML, fez a remoção do corpo, o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, desse.